Olá sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal receitas da japa e no vídeo de hoje eu te ensino a fazer uma receita fácil de torta de liquidificador com recheio de frango e requeijão para esse período que você tá cheio de parente em casa e para você que é novo por aqui seja bem-vindo já desce aqui no vídeo deixa aquele like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre quando tem novidades por aqui então bora cozinhar esses são os ingredientes do recheio mas não se preocupem que todos os ingredientes e as quantidades eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para não ter erro bom pessoal nós vamos começar aqui fazendo o recheio então numa panela quente vou colocar um pouco de azeite e vamos já entrar com a cebola uma cebola picada foram aproximadamente 150 gramas e agora vamos deixar aqui até dourar assim que dourar a cebola nós adicionamos aqui cinco dentes de alho picado frite um pouco e assim que começar a cheirar o alho fritando já pode entrar com tomate picado aqui é um tomate picado aproximadamente 140 gramas agora nós vamos esperar esse tomate murchar um pouco para uns líquidos o tomate murchou bem agora nós vamos acrescentar uma xícara de molho de tomate e uma xícara de caldo do cozimento do frango se você não reservou esse caldo pode colocar água mesmo agora nós vamos deixar esse molho aqui reduzir um pouco por uns cinco minutinhos para concentrar mais os sabores antes de colocarmos o frango bom passou cinco minutinhos agora vamos acrescentar aqui 500 gramas de frango desfiado agora misturar bem percebam que o frango absorveu todo aquele caldo deixou o molho só úmido suculento bom agora vamos temperar com pimenta-do-reino e sal a gosto agora vamos colocar uma lata de milho e 100 gramas de azeitona esse é o momento para acertar o tempero com sal pimenta-do-reino e se o teu molho ficar muito com muita água deixa ele reduzir um pouco o molho aqui tem que ficar apenas suculento e agora para finalizar cebolinha mistura um pouco e já desliga o fogo recheio pronto agora vamos fazer a massa e esses são os ingredientes da massa que também estão na descrição do vídeo bom pessoal como eu falei para vocês a massa da nossa torta é super simples de fazer nós vamos fazer tudo aqui no liquidificador então vou acrescentar aqui três ovos uma xícara de óleo duas xícaras de leite meia xícara de queijo ralado aqui eu tô usando queijo parmesão esses de pacotinho mesmo meia colher de chá de sal eu vou bater aqui um pouco antes de colocar a farinha de trigo e o amido agora nós vamos acrescentar duas xícaras de farinha de trigo ó eu adicionei a farinha bati um pouquinho antes de colocar mais uma xícara de amido de milho e aqui duas colheres de sopa de fermento químico e agora vamos bater até ficar uma massa bem lisinha ó a textura da massa fica assim mais grossinha bom agora nós vamos colocar aqui numa forma untada já com óleo e farinha de trigo nós colocamos aqui um terço da massa e distribui bem aqui agora nós vamos colocar nosso recheio nossa torta vai ficar com bastante recheio no capricho ó agora aqui eu vou colocar um copo de requeijão e distribuir bem na massa quer dizer distribuir bem no recheio né e 200 gramas de mussarela ralado ó vou reservar um pouquinho desse queijo para a gente colocar por cima da massa para ficar aquele douradinho e gratinar bem e agora vamos cobrir com a massa e distribuir bem agora é finalizar com aquele queijinho para dourar bem bom agora é levar no forno a 180 graus mais ou menos 40 minutos vai depender de forno para forno mas é até a torta dobrar bem ou então vocês podem fazer o teste do palito fura a massa com o palito e se ele sair limpinho a massa já está bem assada bom a nossa tarta está assada olhem como ela ficou bem dourada por cima a massa está super macia e leve o amido de milho traz uma leveza para a massa que fica incrível e esse recheio super cremoso gente tá incrível essa torta deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa receita de hoje não se esqueçam de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal se vocês fizerem essa receita em casa me marca nas redes sociais que eu vou adorar saber como que ficou o resultado aí na sua casa vou ficando por aqui tchau e até o próximo vídeo tchau